E aí é por... Ética! O telefone tocou novamente Fui atender que não era o meu amor Será que ela... Ou melhor, será que é ela? O tal do Papa Efeito? Aquele romance que não matiza a vida de um preto? Deixa eu te mostrar que existe amor em SP De fazer entender que o amor é igual um bicho no prédio mais alto Arriscado, revolucionário e aos meus olhos Bonito Um amor que eu não precise pagar, tipo assinatura Que diz que vai estar pra sempre, mas não dura Só jura E quando acaba, ainda me sobra os juros Realmente ela partiu Assim que descobriu que eu não era perfeito Achou estranho o fato de eu viver sem medo e sentiu medo É embaçada, mal preto Ainda mais quando esse preto não parece os pretão da NBA Muito menos o Michael B. Jordan Aquela gosta que eu sei Eu vivo nesse dilema De não saber se o problema sou eu Ou se é o que eu carrego Eu acho que o amor é tipo um ego E no meu caso falta uma peça que eu não nego Que talvez seja meu ego Ou talvez essa peça seja só alguém Que não me trocaria nem pelo Michael B. Jordan Será que é pedir demais? Ele pode ser bonitão Mas a carne de panela que eu faço Ele não faz duvido O telefone tocou novamente Fui atender E não era o meu amor Era cobrança lá no cedo E já não basta que eles me mandaram e-mail E eu nem leio, nem ligo Mas quando você deixar um preto Vai sair em branco na sua vida Não reclame dos dias cinzas E se você tivesse que escolher entre fama E um amor eterno Que tipo de famoso você seria? Sem papo de que o amor não enche barriga Quando é sincero e verdadeiro Enche até as vigas de concreto Sobe os tijolos Enche de afeto Supra as necessidades Vence a adversidade E eu? Te queria em cima de mim Sua autoestima só te faz querer estar acima de mim Que pena Com ela eu sou mais eu Mas sem ela eu sou mais eu mais O telefone tocou novamente Fui atender E dessa vez era você Mas não era o meu amor Você desiste fácil Foi o que ela disse quando desistiu Amar um preto é um grande desafio E eu sou tão feito de amor Que eu amo até o meu vazio Será que ela ainda está muito zangada consigo? Que pena Que pena E não era o meu amor Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena Tchau, tchau.